E aí pessoal de casa, eu sou a Beth Schuka e eu vou apresentar pra vocês os melôs. Primeiro, o melô da virgem. Como é que uma coisa assim, mas o que é tanto? O melô da mulher aos 40 anos. Nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi um dia. O melô do desodorante vencido. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. O melô da menstruação atrasada. A semana inteira, o que eu esperava. O melô do marconheiro. De repente fico rindo à toa, sem saber porquê. O melô do guarda de trânsito. Pufa! Vai agora! O melô do anão. O melô do distraído. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. O melô do fofoqueiro. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. O melô do suicida. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava do oitavo andar. O melô do aspirador de pó. O melô da bichinha que saiu do armário. O melô da bichinha que saiu do armário. O melô do pão duro. Amanhã de manhã. Vou pedir café pra nós dois. O melô das gêmeas siamesas. O melô da bichinha que saiu do armário. O melô da bichinha que saiu do armário. Vamos Jovem 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 E o meludo terrorista.